Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje eu estou na Volkswagen Recreio no Rio de Janeiro para mostrar para vocês Taos Comfortline 2024, que custa a partir de R$ 186.990 Ele fica um pouquinho mais caro do que o T-Cross Top de linha e eu quero saber a sua opinião Você levaria esse modelo, que é um SUV maior ou levaria o T-Cross, que é um pouquinho menor? Comenta aqui embaixo, estou curioso, quero saber a sua opinião Essa unidade específica está com o opcional da roda escurecida e também está com uma pintura diferente e ela acaba saindo por R$ 189.240 Meu amigo, minha amiga, se liga nessa dica lá no site digitaldrive.com.br Você encontra o menu oportunidades e lá, de acordo com a sua região, você consegue observar modelos de marcas específicas São carros com chassis específicos, com descontos de R$ 10.000, R$ 20.000 podendo chegar até R$ 50.000 Isso mesmo, você entra no site, faz o seu cadastro, coloca a sua região escolhe o carro que você quer e você vai ter uma lista ampla demais com vários modelos com condições diferenciadas E detalhe, é um serviço gratuito, beleza? Não perca tempo, acesse agora digitaldrive.com.br Começando pela frente, analisando todos os detalhes e depois eu vou fazer um breve comparativo com essa versão top de linha A gente já tem aqui o logo bem grandão da Volkswagen inclusive aqui atrás fica o radar do piloto automático adaptativo com bastante acabamento encromado nessa grade Esse desenho se interliga com o conjunto óptico que traz iluminação em LED e aqui no cantinho a luz de seta mais simples convencional Aqui você repara uma entrada de ar funcional com bastante preto brilhante também nessa grade que é bem imponente e olha só que ponto positivo, sensor de estacionamento legal até que é um carro bastante equipado nessa faixa de preço e tem ali um aplique dando um contraste nesse tom mais claro e como eu disse, opcional da roda escurecida é como se fosse um pack dark que a gente encontra no Volkswagen T-Cross e a medida, deixa eu ver pra vocês, Aror 18, pneu 215-55 com essa proteção plástica passando aqui por cima o badge da versão Comfortline retrovisor na cor do carro com repetidor de seta e mais abaixo esse mesmo acabamento escuro que você encontra ali ó, em cima das rodas Botão da chave presencial, essa coluna B em preto fosco com esse aço escovado, na verdade é um cromado né na parte inferior aí dos vidros com o rack de teto funcional a roda de trás, ponto positivo com freio a disca um carro bastante seguro, detalhes de acabamento aqui da caixa pra vocês verem o capricho da Volks antena estilo tubarão e o aerofólio pronunciado com aplique aerodinâmico e aqui na traseira o logo da Volks motorização 1.4 turbo, o nome Taos com a câmera de ré presente, brake light nesse aerofólio a lanterna eu acho bem bacana tem aí a tecnologia Ike-Lite com assinatura em LED e mais abaixo o sensor de estacionamento essa saída de escape fake né com esse acabamento em cromado igual lá na frente esse aplique aqui um pouquinho mais claro também o porta-malas desse carro é um ponto muito positivo 498 litros pessoal, cabe bastante coisa e ele é bem fundo também desse lado uma luzinha com ganchinho e triângulo bancos bipartidos desse lado um leve recuo com ganchinho aqui também e mais abaixo o step pneu fininho de rodagem temporária até 80 km por hora mais acima acabamento todo, material rígido com esse auxílio pra fazer o fechamento e aí, o que você acha desse carro nessa versão de entrada? afastando um pouco aí pra vocês verem de perfil essa cor é bonita hein e eu gosto muito desse vinco que temos aí em praticamente todo Volkswagen ele tem 4.46 metros de comprimento 1,84 de largura 1,62 de altura 2,68 de entre-eixos e a suspensão traseira Multilink independente lembrando que o ângulo de entrada fica na faixa de 19 graus e aqui atrás se não me falha a memória fica na faixa de 22, 23 vou colocar aqui embaixo pra você conferir não temos sensor de ponto cego o retrovisor e o acabamento pessoal olha só aqui em cima material macio muita gente reclama né mas no Taos é interessante o acabamento e aqui você repara também ó material macio nessa cor diferente e onde você encosta o braço também em couro lembrando que é um couro sintético ajuste elétrico do retrovisor com comando dos vidros travamento da porta saída de som porta garrafas e porta objetos e essa luzinha refletiva não tem soleira pedaleiras normais comandos de iluminação já traz acendimento automático e o banco também em couro sintético o gráfico é legal bastante macio com abas pronunciadas temos aqui seis airbags e seis alto-falantes também tá proteção plástica com ajuste manual de altura e também inclinação o volante a gente já conhece de outros modelos forrado aí também nesse couro sintético logo da marca configuração da parte de segurança e aqui dados da multimídia do painel já já eu vou mostrar pra vocês com pedal shifts acho de seta e aqui limpador dos para-brisas com a função intermitente o ajuste da coluna a gente faz de forma manual tanto altura como profundidade tá os comfort line em funcionamento conferindo o painel digital active info display de 10.25 polegadas o mesmo em todos os outros modelos da Volkswagen desse lado temperatura e também o RPM do outro lado velocidade e nível do combustível e no centro várias informações que a gente consegue trocar através desses comandos aqui que ficou faltando mostrar pra vocês né é praticamente o mesmo volante do Jetta GLI não tem aquele clique conforme a gente vê nos outros carros da marca mas enfim então quando você aperta aqui a gente consegue navegar por essa parte central mostrando autonomia velocidade temperatura do óleo dados de trip consumo e também a vista geral beleza e quando você coloca para o lado ele troca para a parte de assistência ao condutor tudo referente a piloto automático adaptativo aparece aí nesta janela informação da multimídia do áudio além disso temos também conectividade com seu smartphone e mensagens de status do carro pra você abastecer no momento por exemplo beleza e também aqui com este comando viu há a possibilidade de alterar o estilo de visualização com essa pegada minimalista e essa aqui com mais dados nas laterais multimídia também já conhecida VW Play de 10 polegadas trazendo Apple CarPlay e Android Auto sem fio a tela inicial dividida em 3 janelas com a função do rádio você ouve a MFM entrada USB 1 entrada USB 2 além disso tem acesso rápido com toda a parte de telefonia navegação e aqui Apple CarPlay e Android Auto mais ao lado dados de viagem consumo tempo distância e velocidade média desde a partida desde o abastecimento e também no longo prazo e você vê que também estado do veículo Active Info Display configuração deste painel bacana né olha só dá pra fazer aí realmente bastante alteração dados off-road não é um SUV com essa característica mas dá pra ver ângulo de roda altitude e também temperatura do óleo e fechando essa parte temos aqui notificações além da lojinha de aplicativos VW Play Apps comando de telefonia dá pra conectar vários dispositivos aqui a parte da música propriamente né que vocês já viram liga e desliga sacolinha de aplicativos e o volume desse lado barulho sensor de estacionamento start stop e comandos de climatização ar-condicionado digital de duas zonas meus amigos ponto positivo olha só com a função automática e sync também legal hein ajuste da zona 1 zona 2 e desembaçadores beleza e aqui as configurações desse sistema pra você apagar a tela modo manobrista dados de luzes luzes interior come home live home tudo referente a esta parte sistema propriamente dados do carro como controle de tração estabilidade data hora espelho painel configuração de serviço pneus assistência mídia aplicativos e notificações mais abaixo duas saídas de ar bem grandes e outros comandos ajuste da zona 1 e aqui da zona 2 intensidade do vento função de sync e também temos aí a automática além dos desembaçadores aqui embaixo tomadinha usb do tipo c 12 volts carregador celular por indução câmbio automático de 6 velocidades botão de ignição start stop e o freio de estacionamento eletrônico senti falta aqui dos seletores dos modos de condução né pessoal uma coisa um pouco estranha assim porque no T-Cross com motor 1.0 com Fortline a gente tem esse item temos aqui dois porta copos com esse pequeno espaço chave do modelo padrão Volkswagen com abertura e fechamento das portas o apoio de braço também em couro ele vai para frente e para trás e aqui um espacinho até que interessante também porta luvas espaçoso com luz em LED não tem aquela refrigeração que a gente vê em outros modelos né uma pena retrovisor eletrocrômico luz da cabine branquinha também bacana com porta óculos forradinho PQP para todo mundo menos para um motorista para sol com espelho e luz e desse lado a mesma coisa e no quesito acabamento aqui em cima material rígido com esse pequeno espaço saída de som essa grande camada em preto brilhante e aqui nesse tom mais claro material um pouco macio ao toque até que deixa essa interna mais interessante mais requintada qual a sua opinião vamos dar um conferir lá atrás e o acabamento traseiro será que é igual lá da frente negativo galera aqui em cima já é um material mais rígido a maçaneta nessa cor diferente e perde aquele material soft aqui também nessa parte mais clara somente onde você encosta o braço que é em couro comando do vidro saída de som porta objetos e porta garrafas não tem soleira os bancos seguindo o padrão seguindo o acabamento logicamente couro sintético até que é bem macio com esse grafismo diferente tudo riscado apoio de cabeça para todo mundo tem uma abinha aqui até que bem pronunciada para uma parte traseira e tem aqui esse cinto também lógico para todo mundo apoio de braço bem largo com dois porta copos e o acesso rápido aqui para o porta malas isofix também presente e uma coisa muito boa desse carro espaço interno olha só como que eu fico com um metro e setenta e dois realmente a Volks surpreendeu aqui no Taus sobra aí quase três mãos mas fica devendo aqui porta revista tem somente desse lado espaço para o pé excelente também e é um assoalho bem fundo mas isso acaba prejudicando um pouco esse espaço aqui no túnel central que é bem elevado atrapalha um pouquinho uma terceira pessoa que vem sentar aqui no meio luzinha em ledger também duas saídas de ar com duas tomadinhas USB do tipo C PQP retrátil com ganchinho ajuste da altura do cinto você consegue fazer e no quesito altura de cabeça é esta a minha situação aqui no Taus meus amigos vamos ver mais de uma mão mais de cinco dedos ponto muito positivo também desse carro eu não sou tão alto mas eu acho que você trazendo aqui uma pessoa com um metro e oitenta ela fica de boa olha só minha situação de perfil é um banco confortável como eu disse essa abinha aqui te segura bem interessante eu gosto disso vamos ver agora motorização o motor é o já conhecido da gama Volkswagen 1.4 TSI turbo flex que rende 150 cavalos no etanol e também na gasolina o torque é o mesmo para ambos os combustíveis 25.5 quilos a transmissão é uma automática de seis velocidades o 0 a 100 fica na casa de 9.3 segundos velocidade máxima 194 km por hora no quesito acabamento não tem uma capinha aqui nessa parte principal ficou faltando manta acústica e também não tem a haste pantográfica dados de consumo conforme o Inmetro diz na cidade no etanol 7.6 na gasolina 11.1 na estrada no etanol 9.1 na gasolina 13.1 km por litro mais informações eu vou deixar para vocês na descrição e assim como no seu concorrente Jeep Compass o Volkswagen Taustraz iluminação full LED isso de acordo com a Volkswagen mas a gente percebe aqui no cantinho que a luz de seta é halógena mas no carro da Jeep também é nesse mesmo estilo então você repara inferiormente um DRL aqui fica farol baixo no cantinho iluminação alta repetidor de seta no retrovisor aproveitando que estamos desse lado mostrando para você que temos dois ajustes para o banco do passageiro tanto altura como inclinação diferencial de alguns carros na categoria que a gente só encontra somente um ajuste tem esse compartimento aqui também na lateral para você colocar o smartphone por exemplo e a traseira muito bonita com essa lanterna olha só esse gráfico show de bola assinatura em LED com a luz de seta e a ré fica aqui nesse cantinho a placa na cor branca também em LED no quesito itens de segurança eu destaco para vocês frenagem de emergência com detecção de pedestre detector de fadiga frenagem automática pós colisão sensor de chuva e crepuscular e o piloto automático adaptativo e quando a gente compara a versão confortline com esta versão Highline que custa cerca de 210 mil reais logicamente aqui a gente tem alguns itens a mais bem legais também diferenciais desta versão como por exemplo essa iluminação full LED com tecnologia Ike Light e esse LED que percorre aí toda a grade frontal bacana né além disso temos também nesta versão o sensor de ponto cego mostrando aí para vocês o desenho da roda é diferente muito bonita né a VW sabe fazer rodas aí com desenhos agressivos e aqui é um aro 19 esse rack de teto nessa cor diferente né ali na comfort é tudo escuro e a traseira é praticamente a mesma coisa agora internamente temos mais diferenças por exemplo o banco tem um desenho distinto também forrado em couro lógico lembrando que aqui você encontra aquecimento de banco também tá aqui também ó uma cor diferente né no acabamento é uma pegada mais requintada aqui lógico nessa versão top olha só o resto é praticamente igual né deixa eu acionar o carro aqui para a gente ver a multimídia é um pouquinho mais completa tem iluminação ambiente também aqui ó uma coisa que a gente não encontra né na versão mais barata acho que agora vocês conseguem ver melhor e como eu falei a mídia é mais completa inclusive trazendo aqui ó os modos de condução que lá na comfort fica devendo né infelizmente acho que poderia trazer também e além disso tem o comando aqui ó do park assist que é uma ausência lá no outro carro e basicamente acho que é isso me corrijam aí se eu estiver falando besteira e quando você muda o estilo de condução muda também aqui ó a cor do painel beleza e tem também a configuração das luzes né ó luz ambiente dianteira luz ambiente das portas dá pra mudar essa cor aqui também de forma manual ou de forma automática praticamente o mesmo esquema que a gente encontra lá no Jetta GLI a Eterna fica bem mais requintada né eu acho que isso aqui é um item que deveria vir em todas as versões e praticamente é isso galera e tem também aqui o teto solar né mostrando aí pra vocês no detalhe esse teto da Volks é uma baita diferença né o carro fica muito mais interessante show de bola e aí vale a pena esse carro aqui na versão Highline por cerca de 210 mil reais e a Comfort na faixa de 180 comenta aqui embaixo a sua opinião se você compraria gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima